A gente sabe que a disputa, a prefeitura de São Paulo, está realmente muito intensa, muito intensa, né? Os candidatos da esquerda estão numa situação lamentável. Datena chorando, praticamente implorando o voto a Boulos, porque ele viu que ninguém vai querer votar nele e a situação vai ficar complicada até a permanência dele na Band. A tal da Tabata Amaral, desesperada porque vai enfraquecer todo o núcleo político dela para futuras eleições. Dependendo o fracasso que ela tiver, ou tiver agora, imagina ela pedindo votos lá em 2026. Coitadinha, acha que vai conseguir uma vaga de senadora, se bem que ela não vai ter tanta audácia. Por quê? Ela quer garantir a vaga como deputada, ela sabe que senadora nunca vai conseguir vencer aqui em São Paulo, em nenhum lugar. Então ela vai preferir continuar disputar a campanha dela política para deputado federal, né? E depois de dois anos, talvez, novamente, fazer uma campanha política para a prefeitura novamente de São Paulo. Ela não vai querer perder a boquinha, ela sabe que ela não vai ganhar. Mas estão todos sendo desmascarados. Agora sai um vídeo onde Guilherme Boulos passando mais um vexame nas ruas. Gente, ele está que nem o Inácio. Ninguém nos comícios, nos lugares que ele vai. Esses dias recebeu sonoras vaias do próprio povo. Eles não estão conseguindo esconder as coisas que estão nítidas para todo mundo. E novamente passou vexame nas ruas. O povo está indignado conforme ele vai passando pelos locais em São Paulo. Está sendo realmente expulso de todas as formas. E lá no Rio de Janeiro, olha que legal, o Ramagem ganhou um reforço de peso. A Jojo Todinho, gente, olha que legal, a Jojo Todinho saiu em apoio total à candidatura do Ramagem. E a gente sabe a importância que seria para a cidade do Rio de Janeiro. Que a gente tem um carinho enorme, é lindo o Rio de Janeiro. Quem não teve ainda até hoje a oportunidade de conhecer a gente, é um lugar maravilhoso. É uma pena que esses políticos da esquerda, esse tal de paz e toda essa turma fazem com o Carioca. E é um povo também muito bom. Acolhedor, receptivo, pessoas que estão sempre com um sorriso no rosto para receber a gente. Me arrepia de falar do Rio, porque a gente fica com o coração na mão de ver as barbaridades. É um povo muito bacana, muito bacana, mas muito bom, muito dos bãos. Igual a gente fala aqui, essa bandidagem que a gente vê tudo lá, é parte de tudo desses elementos que querem isso aí para o Rio. Mas o povo simples, humilde, doce, carinhoso, isso é o Carioca. É o Cefalar que está precisando de alguma coisa e os caras já se põem à disposição. Vocês precisam ver como é um povo bom. Eu já estive lá várias vezes e eu posso comprovar isso. Teve uma época da minha vida, anos atrás, que eu quase fui lá para Cabo Frio. Mas eu amo muito aqui em São Paulo, mas para passear realmente é uma maravilha. Eu vou contar toda essa história para vocês, o vídeo está muito legal, tá? Está muito bacana, já vai compartilhando aí. Bolo se deu mal de novo e isso é muito bacana. Antes, eu tenho aquela oportunidade muito boa, meus amigos. Quem aí já ouviu falar em inteligência artificial? É o que está revolucionando o mundo. Você que sempre desejou estar ali se preparando, se reciclando, fazendo um curso que vai te abrir portas para um monte de possibilidade. Independência financeira, você ter mais tempo com a sua família, ter uma tranquilidade maior no campo financeiro. A hora é agora. Por isso que eu passo sempre essa oportunidade que realmente está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. A gente sabe muito bem que as coisas, o jeito que estão difíceis hoje em dia, a gente tem que realmente, meus amigos, procurar formas para fazer as coisas darem certo. Imagina você trabalhando aqui no Brasil, ganhando em dólar. Tudo isso tem no curso, mas eu falo e repito aqui. Perca um tempinho para você estudar, realmente se profissionalizar nos vários módulos que tem à disposição. Porque é um conteúdo incrível. Realmente você que quer uma profissão nova ou uma segunda fonte de renda, esta é a oportunidade. Está batendo aí na porta. Um dos maiores especialistas em finanças do Brasil, que é o Tiago Gomes. Vai te ensinar com o maior carinho, com o maior jeito para você realmente prosperar. Isso aqui abre portas, meus amigos. Um telefone celular, de repente um computador, é a oportunidade que você estava esperando para realmente ter um conteúdo de qualidade que vai agregar para a vida toda aí, na sua vida, na vida da sua família. E o mais bacana que você pode colocar o filho, pode colocar a esposa, colocar todo mundo. Vale a pena você se profissionalizar, se reciclar. É um conteúdo que você vai levar para a vida toda. Ó, muitas pessoas já estão conseguindo progresso. O link está aqui, logo abaixo. Já tem uma aula gratuita para você experimentar e ver. Vai ser um divisor de águas na sua vida, assim como foi na minha, na da minha esposa. Ó, nota 10. Fechou? Meus amigos chegando agora. Eu sou candidato a vereador. Eu tenho que passar em todos os vídeos aqui. Porque a porcentagem de pessoas aqui em São José do Rio Preto é menor. Graças a Deus a nossa audiência é nacional. E até internacional. Muitos amigos de fora, ó, beijão para minha comunidade do Japão, dos Estados Unidos, Portugal, na Inglaterra, na Alemanha, todos vocês que me acompanham daí, tá? Eu, vocês são também, ó, no coração da gente, são demais, demais, demais. Mas eu preciso fazer. Eu preciso fazer. Por quê? Nós estamos nesse período importante da história brasileira, as eleições para 2024, né? Que vai refletir tudo em 2026. Gente, eu preciso do apoio de vocês aqui da cidade. Então eu peço com todo carinho que você que tiver a oportunidade de conversar com uma pessoa, com um amigo, com um parente, com um filho, com uma esposa, com um esposo, para ajudar a gente a conseguir chegar lá. Eu, pode ter certeza, vou chegar lá sem dever nada para ninguém. Sem ter utilizado fundo partidário, sem pegar doação de campanha. Somente, realmente, nós, por nós mesmos. E aí a gente tem muito mais força de fazer as coisas. Vou chegar lá sem dever nada para ninguém. E também é um momento que a gente vai somar todas as nossas forças, dos candidatos da direita que saírem vencedores, para ajudar o presidente Bolsonaro em 2026, com muito mais força política. A gente vai conseguir matar doi coelho numa cajadada só, conforme eu falo sempre. Entendeu? É uma das eleições mais importantes da história do Brasil. E eu peço, aí com todo carinho, a sua ajuda. O nosso número é o 22432, aqui em São José do Rio Preto, 22432, para a gente realmente fazer a diferença. Tá bom? Vamos lá. Gente, são uns hipócritas mesmo, né? Eu vou falar para vocês, essa campanha política está sendo desmascarada para a DDL. Está sendo tão desmascarada. Aqui, a imprensa tenta fazer como que o Boulos é o baluarte. E vocês imaginam Boulos governando qualquer coisa? O esculacho que esse cara não vai fazer com a cara do povo de São Paulo? Graças a Deus, a gente sabe que quando o Datafolha começa a aumentar muito e todo mundo está assistindo que o cara está aí passando vexame nas ruas, é porque o negócio está feio. Está feio. E está mesmo. Aí, esse vídeo veio à tona agora, que mostra o fracasso que esse cidadão está fazendo campanha lá em São Paulo. Está sendo expulso de todos os lugares. O Boulos está aqui. Antes que ele comece a falar merda, o grupinho dele é só isso, tá? Estão fazendo mó buvuca aqui, sendo que tem o quê? Trinta pessoas. Trinta pessoas. O resto, ó, vazio. Olha aí. Olha aí. Olha o grupinho, só ali, ó. Umas trinta pessoas. Esse cara que vai ganhar a eleição em São Paulo? Esse cara que é a força toda poderosa de São Paulo? Está acontecendo alguma coisa muito errada? É isso aí? Não tinha trinta pessoas? Não tinha trinta pessoas aqui? E é esse cara que vai ganhar? Eles brincam com a sua inteligência. Eles brincam com a sua inteligência. Porque quando a coisa dá ruim para a esquerda, bota o Datafolha, bota o Ibope, que mudou de nome. É tal do IPEC agora. Agora é IPEC. De tamanha falta de credibilidade que eles estavam, precisamos mudar de nome. Aí bota a pesquisa, para socar pesquisa, para manipular. Nossa, o Boulos está na frente. E a gente tem que fazer esse trabalho. Até coloquei no shorts agora há pouco. Porque é isso aqui que eles são. Uma fábrica de manipulação. Olha o vexame. A garota falou trinta aí, mas aí não tem nem trinta pessoas. E é isso aí que eu acho uma barbaridade. Eles gastam com... Gente, vocês sabem quanto que custa um jingle? Um jingle para ficar... Fabiano, pra vereador, dois, dois, quatro... Eu mesmo faço. Vocês sabem quanto que custa? Por isso que esses caras ficam ricos em época de eleição. Um jingle, meus amigos, um jingle, desses elementos aí, custa na faixa de quinhentos, seiscentos reais. Uma musiquinha de nada. Uma musiquinha de nada aí, tal, que fala... É uma coisa insana. Agora você imagina como esses elementos aí não devem gastar a torta direita. Eu não fiz nada disso. Eu não fiz nada disso. Você acha que eu vou gastar dinheiro? Rapaz, imagina. Mas a gente vê cheio de candidatos, né? Cheio das musiquinhas. Isso é caro pra dedéu. Porque os caras aproveitam nessa época que os candidatos aí estão precisando. Eles colocam o preço que eles querem. Como não é do dinheiro da pessoa, não é o dinheiro... E isso que eu acho um absurdo. A pessoa não vai ter que tirar do dela pra fazer isso. Então, como tira o dinheiro do partido, vai lá e pá! Gasta a vontade. Rapaz do céu. Rapaz. Mas agora, colocando as situações, olha que legal o reforço de peso aqui, Jojo Toddynho com o Pabllo Marçal agora, ou com o nosso candidato. A gente tá falando tanto em política, tanta repercussão, respeito de briga, treta, até e tal, que a gente viu lá no Rio de Janeiro, a Jojo Toddynho agora saiu em apoio ao Ramagem. Isso é muito legal. Eu até falei a questão do Pabllo, que o Pabllo também poderia fazer isso. Poderia dar uma ajuda ao Ramagem. Isso é muito importante. Olha lá. Um momento maravilhoso, prestigiar meu pai e o nosso futuro prefeito. Tamo junto, Ramagem 22. Isso aí. Esse é o meu prefeito. Deus quiser. Você imagina esses artistas vendo a Jojo saindo em apoio ao Ramagem agora. O desespero que eles não devem estar nesse momento. Porque a Jojo tem realmente uma credibilidade muito grande com o pessoal lá no Rio de Janeiro. Uma mulher guerreira, valente, uma pessoa de se admirar. Esquece aquelas músicas do passado. Ela aprendeu muito nos últimos anos e eu acho isso muito legal. Não que ela nunca fez nada de errado. Diferentemente da tal lá de Deolane. E aqui ela é com a nossa primeira dama. O Ramagem vai conseguir dar essa virada. Porque a gente também não sabe se tudo isso é verdade. É ou não é? As pesquisas vão colocar que o outro lá está com 80%, 90%. É o Eduardo Paes. O Eduardo Paes, eu falo aqui, é aquele político profissional. Você xinga ele, na cara dele, ele vai lá e te agrada. Ele te agrada. Não, não é assim. Eu não sou tudo isso. Você, meu amigo, deixa eu te dar um beijo. Ele é assim. O carioca sabe que eu não estou mentindo. O carioca sabe. É o verdadeiro político profissional. E aqui a Jojo Toddyn se encontra com a Michelle no evento do Pé e do Rio. Essa aliança bem legal. Gente, você viu que força de vontade a Jojo Toddynho, né? Conseguiu realmente... Ela estava um pouquinho fora de peso. Ela conseguiu com muito esforço. É o que eu falo sempre. A questão da força de vontade da pessoa. Quando ela quer, ela faz. E está sendo um fenômeno na política, apoiando bons candidatos. Isso é muito legal. O pai de criação da artista é filiado ao partido e concorre ao cargo de vereador lá no Rio de Janeiro. Olha que legal. O pai da Jojo Toddynho... Vamos ver a matéria aqui, né? A cantora esteve com o Partido Liberal num encontro com a primeira-dama. Pôs ao lado de Michelle. O encontro serviu para promover a candidatura do Alexandre Ramage para a capital fluminense. O portal Léo Dias aqui diz que o convite partiu da funkeira para participar desse evento com a Michelle e tudo mais. O pai dela, o artista Dom João Branco, é afiliado ao PL e concorre como candidato a vereador. Não tem o número dele aqui, senão eu passaria aqui o pessoal do Rio de Janeiro. Mas o nome do pai dela é Dr. João Branco. Para quem quiser estar pegando mais informações, é bem bacana. Para a gente votar em pessoas do PL, meus amigos. Pessoas que estão dando realmente a cara tapa para mudar aqui o nosso país. Bacana demais saber dessa informação. Eu acho que a gente pode ter uma surpresa muito grande. Imagina chegar ali o processo eleitoral e esses resultados de pesquisa mais uma vez ter manipulado o Carioca. Todo ano eles fazem isso. Por isso que eu falo. Eu falei aqui, o ano passado eu fiquei batendo isso aí o ano inteiro. Enquanto não fizer uma CPI dessas pesquisas, eles vão continuar manipulando. É que a gente sabe, né? Pode até fazer, chegou lá no local que a gente sabe muito bem, né? Tudo para. Porque hoje em dia não é mais o congresso, né? Que muitas vezes dita as regras. E a gente sabe muito bem disso. Mas está aí, situações. Compartilhe esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook. Solta o dedinho aí no like. Se inscreva no canal. Ativem o sininho. Deixe o comentário de vocês aqui, ok? Grande abraço a todos. Fiquem sempre com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.